Vem pra cá, vamos direto pra redação, vamos falar sobre insegurança com Samara Fagundes, ao vivo, direto da redação da TV Atalaia. Samara Fagundes, nós aqui da TV Atalaia, a produção, temos recebido sempre vários vídeos de pessoas que nos enviam, sejam telespectadores de câmeras de segurança que registram roubos, que registram furtos, até para ajudar a polícia a prender os ladrões, a prender os criminosos. Isso mesmo, né Samara? Exatamente, Ricardo. Eles precisam ver, entender que estão sendo filmados o tempo todo. E nós vamos, com certeza, a polícia vai conseguir chegar até eles, com a ajuda, claro, da população, através do Disque Denúncia, o 181, e com, claro, a exibição dessas imagens que nós vamos começar a mostrar agora. Três casos. O primeiro, aqui na capital sergipana, rua Zaqueu Brandão, bairro São José. Na porta de uma escola, a luz do dia, imagens, tudo tranquilo. Quando um homem sai do nada, aparece para pegar e entrou no carro. Enquanto a mãe deixava a filha na porta da escola, não se sabe se ela teria deixado o veículo ligado ou não, mas o fato é que estava ali muito fácil para que ele chegasse e abrisse a porta do carro, saindo sem mesmo, na hora que ela chegou a voltar o carro, esse indivíduo já teria, então, levado este veículo. Claro, a denúncia foi feita na manhã de hoje, na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. A assessoria de comunicação nos informou que já está sendo feita as investigações para saber quem levou este veículo. O veículo, um modelo palio, foi roubado no momento que a mulher deixava a sua filha na porta da escola, ali no bairro São José. Tudo muito, né, movimentado, a região movimentada, mas isso não inibe a ação, infelizmente, desses indivíduos, não é, Ricardo? Vamos para a próxima situação? Agora lá no município de Itabaiana, isso mesmo? Vamos lá no município de Itabaiana, também à luz do dia, isso aconteceu ontem também, lá na região agreste do estado de Sergipe. Por volta das 11 horas da manhã, os homens entraram e invadiram uma loja, uma grande loja aí na avenida principal da cidade de Itabaiana. As lojas americanas foram aí alvo, né, foram alvos dessa ação desses bandidos. Eles entraram, renderam algumas pessoas, pegaram as coisas e saíram tranquilamente. A informação da polícia é que esses indivíduos são da Bahia, tinham um sotaque baiano. E vamos ouvir, então, o Tenente Guedes, que é comandante do Getam, em Itabaiana. A situação aconteceu por volta de 11 horas da manhã. O Getam foi uma das equipes acionadas. Dez minutos depois de quando foi passada a ocorrência, por volta de 11, 10, 11 e 15, o veículo empregado no assalto foi um Fox Prata, com restrição de roubo. Esse veículo foi roubado em Salvador, na Bahia, é de Salvador, ele foi roubado na Bahia, lá em Salvador, né, e com eles, eles vieram pra cá e praticaram o assalto. Eram quatro elementos, né, todos os quatro com sotaque baiano, três deles armados com revólver, né, entraram na loja, anunciaram o assalto, levaram uma caixa contendo aparelhos celulares que tinham acabado de chegar, uma carga de aparelhos celulares novos, né, esse aí foi o grande foco deles. Pegaram a renda que tinha nos caixas, não sei ao certo qual foi o valor. Pegou o celular das vítimas de alguns clientes lá, mas devolveu antes de sair. O carro foi localizado 15 minutos depois, em um bairro lá de Itabaiano, Barra São Cristóvão. Foi a equipe do Getam que localizou. E aí a gente fez o isolamento local, chamamos a criminalística, que fez o exame de impressões digitais, pra que agora tudo seja encaminhado aí à polícia civil, que vai proceder com as investigações. Um absurdo, hein, Ricardo? Muito fácil pra esses bandidos atuarem dessa forma à luz do dia. Não temem nada não, viu, Ricardo? Muito bem, Samara. Você disse que eram três casos, tem o terceiro caso que é no Marcos Freire, não é isso? Isso, exatamente. No Marcos Freire, furto de bicicletas. Por volta das 5h40 da manhã, o indivíduo levou lá, com maior facilidade também, à luz do dia. Eles não atuam mais à noite, não. É em horário comercial que eles estão atuando, viu? E aí, próximo das seis horas, infelizmente, esse indivíduo chegou, pulou o muro, levou uma bicicleta numa outra situação ali, na facilidade também, levou essa outra bicicleta. Foram duas bicicletas, todas as duas, no Marcos Freire e Nossa Senhora do Socorro. Situação complicada, hein, Ricardo? Exatamente, Samara. Aí é o segundo momento. Teve aquele momento, olha, ele sobe o muro lá do Marcos Freire. Agora, o que chama a atenção, Samara, é como ele sabia que ali tinha uma bicicleta. Isso foi por volta das 5h, 5h30 da manhã, 5h40 mais ou menos. Ele vem caminhando sozinho, depois identifica uma casa, sobe, pula o muro, depois sai da casa com a bicicleta. Daqui a pouquinho você vai ver, vai acompanhar ele descendo aí desse muro, desse roubo, desse furto, na verdade. As pessoas, possivelmente, estavam ainda acordando para ir trabalhar, para ir para a escola. E o rapaz, esse ladrão, segundo os moradores ali da região, tem agido constantemente. E tem furtado, principalmente, bicicletas ali na redondeza. Aí ele já sai de volta e pulou de novo o muro com a bicicleta nas costas e saiu com o furto. Obrigado, Samara Fagundes, por sua participação. Obrigado, pessoal do Marcos Freire, do Saúde do Socorro, que enviou as imagens para a gente. Agora eu quero que você acompanhe a imagem do rapaz que furtou o carro na porta da escola, para que você possa ajudar a polícia a identificá-lo. Esse rapaz aí, olha, ele estava de uma blusa de cor azul e amarelo, é isso mesmo? Olha, bem fácil. Você conhece, com certeza, pode ajudar a polícia a identificá-lo através do 181, ajuda a polícia. E eu dou uma sugestão às mães, sempre que sair para deixar os filhos na porta da escola, desliga o carro e tira a chave, tira a chave, tá bom? Para dar mais trabalho a esses ladrões. Com certeza, eles não vão conseguir roubar ou furtar o carro dessa forma. Mas se você souber identificar esse rapaz aí, esse ladrão, ajude a polícia através do 181, o Disque Denúncia. Obrigado. Obrigado.